A Autoridade de Proteção Civil resiste o Mahatnuluracenlima reta em estragos. Nos cidadãos idalá com vida, causa a Rússia desastres naturais. Terça-feira, a Autoridade de Proteção Civil e a Nacional atualiza caso desastres naturais nebe acontece e a território nacional. Nebe, ha, hu, iha, loron, sanulo, resigdent, oloron, ruanulo, resintolo, fula, janeiro, tinane. A Desjuntos Comandante Marítima, a Autoridade de Proteção Civil será fim da costa informa. Acontecimento desastre é dele. A Riham Umaida no Aninsobu uma Ramutucruanulo-Ressin. Likisa, a Riham Umaida no Aninsobu uma Sanulo-Ressin rua. Bobonaro, a Riham Uma rua, Manufahi, a Riham Umaida, no Railakan Hamate Cidadão Ida, no Viqueque, a Rihanehan Uma rua. A autoridade de proteção civil atualiza a informação quando há tipo de desastres naturais que acontece em Timor-Larampão. A gente tem que partir do município dele, que recolhe a informação, que não há nem uma motocicleta, o total é 28. A gente tem que partir do município de Babanaro, que recolhe a informação, que é uma rua, depois partir do município de Lixá, que é uma rua, que não há nem uma motocicleta, não há nem uma motocicleta, que é uma motocicleta, não há nem uma motocicleta. Será fim da costa relata. Total desastre anebe acontece e a território nacional, Rabutuk, Ratnul, Ressanglima, inclui Ema e Dela Convida. Para a vítima de desastres naturais, adianto o comandante não informa, parte da Autoridade de Proteção Civil. Cada município for na apoio e emergência, Aiham, Nolaos, Aiham, para a vítima será. É Jekyll Freitas, em Ligayu, para RTT. Aiham, para os espectadores, a ter uma informação atual e não factuais, que está a lua inscrição. Não deixe um botão de notificação ou de um comentário, não faz tudo para me dizer.